Música Chegamos agora aqui na Cienza Farma E na semana passada nós falamos sobre os emagrecedores Que podem ser também manipulados, não é? E que são super eficientes Na carona, gente, a gente vai falar de como tirar aquela gordura abdominal, não é, Grace? Existe também solução pra isso Pois é, e a solução está aqui dentro O que é isso aqui, Grace? Vamos falar Vamos lá A gente falou bastante naquela vez, a gente falou um pouquinho de cada coisa, né? Então a gente tem muitos ativos hoje que ajudam a gerenciamento de peso, né? Hoje a gente vai falar de um ativo que a gente usa há bastante tempo A gente tem muitos bons resultados, tanto com preestrutores, quanto com clientes mesmo Que dão esse retorno, esse pedimento pra gente Aqui hoje a gente vai falar de um ativo que vem do Mediterrâneo Ele é a loranja-mouro, né? Hum E ele é super potente Funciona muito bem E reduz até 50% de gordura abdominal Sério? Mas e como é que isso acontece? Então, ele é um ativo que tem muito, muito antioxidante Então acaba ajudando muito a diminuição do adipósito A gente chama, é a diponectina, né? Se chama, a gente fala que é o hormônio da queima da gordura Então ele diminui o tamanho do adipósito O adipósito é a célula da gordura Então como a gente tem muita, muita adipósito Sim, ela vai reduzir aqui E essa região pega abdômen, pega flancos também? Pega, pega sim Vê que maravilha, né? Sempre onde tem ali esse armazenamento de adipósito Isso aqui não tem nenhuma contraindicação, não é, Grace? Qualquer pessoa poderia tomar Qualquer pessoa pode tomar E toma quantas cápsulas por dia? Em geral, a gente... São duas cápsulas ao dia, né? De manhã e de tarde Pode associar com outros emagrecedores Aqui hoje nós temos a Loran de Amor Associada com outro ativo Que é a drenagem limpática em cápsula Que é o que a gente chama, né? Sim E aí tu faz o emagrecimento, né? Faz a redução, a queima de gordura abdominal E ainda tem essa diminuição da retenção índica É, isso é maravilhoso Maravilhoso Me diz uma coisa E a gente começa a tomar E a partir de quando Tu já começa a tomar o resultado? Tem estudos, né? Alguns estudos são do próprio fornecedor Tá E na clínica médica, né? O feedback que a gente tem É em 28 dias Tem alguns pacientes que já sentem a diferença em duas semanas, né? Então depende muito de cada pessoa E eu e a Grace estávamos conversando nos bastidores Sobre aquelas pessoas que fazem um tratamento contínuo, não é? A Grace, terminou o meu vidrinho, eu vou pra outro E daí tu pode trocar alguns ativos também, não é? Pode, pode ir adaptando a formulação Pra tu trabalhar outros Exatamente Trabalhar outras regiões, né? Ter novos estilos Uma maneira, ó gente, de perder gordura Com segurança Sem nenhuma contraindicação E de uma maneira saudável, não é, Grace? É muito importante também, Carmen É observar se tem um selinho de procedência do produto Claro Porque são produtos padronizados Então eles têm uma alta concentração De atocelidinos, flavonoles, enfim Então essa padronização é que confere o benefício, né? A eficiência do produto Me diz uma coisa, Grace Essa é uma curiosidade minha Que eu acho que deve ser também das outras pessoas Existem, por exemplo, os ativos Que tu coloca aqui Podem existir aqueles similares Mas não com a mesma qualidade Isso é possível, não é? Claro, sim, com certeza Então eu posso estar comprando Pedindo isso aqui em algum lugar E ele não ter a mesma qualidade de produto? Exatamente É em relação a padronização mesmo, né? Claro Tem um ativo que ele é padronizado Então ele tem uma concentração maior de princípio ativo Sim, e daí ele vai dar um resultado mesmo E eu tenho um outro que não é um padrão, né? Ele tem uma menor concentração de princípios ativos Então tem que cuidar muito sempre Para qualquer produto, na verdade Seja para emagrecer ou qualquer outro lugar Sim, qualquer produto Sempre quando é padronizado Ele tem maior concentração de ativo Então o resultado vai ser maior também O valor é um pouquinho maior, né? Claro Mas o resultado é muito melhor O resultado também, não é? Por isso que a gente confia aqui na Cienza Farma Porque a Cienza Farma veio para fazer muita diferença Porque aqui, ó, a gente compra qualidade, não é? E compra com toda a confiança Eu posso vir direto aqui na Cienza Farma Ou eu preciso de uma prescrição médica? É, são produtos nesse caso São produtos que podem ser prescritos por farmacêuticos Mas a gente sempre prefere, né? A gente sugere sempre Que o paciente converse com o seu médico Com o seu nutricionista E para a gente receber essa prescrição com mais segurança Grazie, e até o final do mês Ele tem uma condição especial? Isso mesmo A gente está fazendo uma condição especial Até o final do mês E tem que aproveitar Vale a pena Tem que aproveitar Porque super vale a pena Nós até temos um depoimento de uma pessoa daqui Que me disse que já perdeu um quilo e meio de produtora abdominal Em quantos dias Eu mostrei mais Isso aí, ó Bem de rabos falsivos